Com a data de apresentação dos carros reais se aproximando, já tivemos a oportunidade de ouvir uma palinha de todos os novos motores. E agora queremos saber de você, de todos os motores, qual teve o ronco mais bonito? Primeiro, veja o motor que será usado pela Ferrari, Haas e Alfa Romeo. Agora vamos ver o motor Renault, da Alpine. E que tal o motor da Mercedes, que também será usado pela Aston Martin, McLaren e Williams. E por fim, o motor Red Bull, feito pela Honda, que estará nos carros da equipe principal e da Alfa Tauri. Agora nos conta você, qual ronco achou mais bonito? O que é isso?